Mas o que é isso daí? Um Aruanã com câmera de monitoramento? Não! Um Aruanã fofoqueiro com olhos pra enxergar mais e poder contar a história? Negativo! Isso daí é o que nós chamamos de gêmeos parasitários. Eles eram peixes que estavam se formando dentro do mesmo ovo e por algum motivo o outro não conseguiu ter essa formação e ele acabou se agregando aí ao abdômen do irmão. E ele tem uma possível sobrevivência, porque existem ligações ainda de alguma nutrição por via de veias e artérias, então ele consegue ainda sobreviver. Porém, ele não é funcional, ele não consegue se alimentar e ele acaba aproveitando todos os nutrientes e o que o irmão dele viável consegue capturar. E eles conseguem viver assim, desse jeito como você está vendo. Um come e o outro observa. Então segue lá pra mais vídeos da Turma do Gavião. Tchau!